Fala galera, sou eu Gabriel com Nelson Oliveira, estou aqui com o Spyro Regnard Skin hoje para anunciar meus possíveis rumos até 2022, como novidades, promessas, etc, estou aqui para avisar vocês que em breve vai ter coisas novas também, ou eu poderei concluir esses rumos aqui, alguns dos meus rumos já foram concluídos e alguns rumos ainda não estão como pendentes, eu vou, estou aqui para falar meus possíveis rumos, tem um PS4, eu já tenho desde o Natal, eu ganhei de Natal PS4, concluído, rumo concluído, eu tenho um PS4, é, e outro rumo que, outro rumo concluído aí, é ter um microfone para fazer lives, eu pego o microfone e coloco no controle para falar, é, eu estou falando agora com esse vídeo de Spyro aqui para contar para vocês meus possíveis, meus possíveis rumos, eu já tenho microfone, e eu já sou monetizado desde o começo do mês de maio, dá para ver que meus vídeos já podem aparecer anúncios, e também já pode ter super chat, super stick também, e outro rumo concluído meu, é trazer meu cash remasterizado para o canal, eu já trago desde quando eu comecei a jogar no PS4, falando a verdade, só comecei a jogar três meses depois, em março, que eu sei que, quem dá para o jogo, porque o cash parece mais difícil que o normal, tem Minecraft Muita gente pediu aí, aí eu comecei a trazer então, desde junho de 2020, eu trago Minecraft, eu jogo com os meus amigos aí, aqui e agora deixando os concluídos em lado vamos falar os rumos pendentes agora meu próximo rumo que eu vou concluir é trazer esse Spyro aqui para o canal trazer Spyro remasterizado para o canal é em breve vai ter vídeo Spyro Live Spyro é trazer Crash Band Curso 4 para o canal assim que lançar o jogo em outubro eu vou tá trazendo Crash 4 vai parecer mais difícil jogar Crash 4 aí que eu ainda tenho que treinar mas eu ainda vou fazer live assim mesmo jogando treinando também e e também que muita gente pede para mim é revelar meu rosto vou ter que ter um headset para revelar o headset e facecam também para revelar e vai aparecer o meu rosto na tela da Live também e também que eu tô querendo muito para eu trazer jogos mais pesadinhos também para fazer qualquer Live é ter um computador melhor um PC bom com Windows 10 e 10 GB de RAM e mais de um tela de HD também para eu poder fazer eu poder fazer Live melhor é e se eu tiver o computador melhor eu também poder trazer na e-caste versão dos PC para o canal versão Java para eu colocar mods construir também é e fazer qualquer coisa e meu console que eu tenho também que muita gente pede é trazer outros jogos para o PS4 jogos como GTA 5, Fortnite também e qualquer jogo por aí e talvez o Call of Duty se eu tiver também ou Shadow of T com os que eu não sei jogar ainda eu vou aprender jogar também e é e assim que eu terminar o Detonado do Crash 2 Contextual Back e Nick Escape também eu com certeza carreguei o Detonado mod Stop Time Situation do Crash 3 aí é mais um rumo que eu tenho um sonho que se diz é chegar a 10 mil inscritos é da pessoa com 10 mil inscritos aí beleza aí eu vou ficar bem famoso com 10 mil inscritos é vamos ajudar meu canal que sempre a chegar essa meta e o que eu quero também é que uma das lives minhas bateu recorde de 500 espectadores simultâneos ou seja chega a 50 pessoas na Live assistindo também que meu recorde por enquanto foi 22 mas qualquer dia eu poderia bater 50 é e o que eu quero também é bater 200 likes em uma Live é já pensou eu com 200 likes em uma Live aí beleza aí ficaria famoso mesmo é é uma Live minha bater 50 pessoas ou 200 likes beleza então é isso esse foi os meus possíveis rumos aí espero que vocês tenham gostado do vídeo e é nóis falou fui